Bom dia a todos e a todas. Agradeço a casa por estar ouvindo todos esses depoimentos, a presença da doutora Rosa Cardoso, aqui representando a Comissão Nacional da Verdade. É a primeira vez que eu falo sobre o meu pai. Então, eu estou um pouco agitada. Então, eu vou ler o que eu mais ou menos preparei, porque eu fico meio assim de perder as palavras. Então, vamos lá. Meu nome é Elizabeth Paes Gomes. Estou representando minha irmã Margarete aqui presente e o meu irmão José Gomes Júnior. Somos os filhos do prefeito José Gomes, que foi caçado pelo golpe militar em 1964 e que também foi preso no navio Raul Soares, motivo da presença da Comissão da Verdade Nacional neste local de depoimento. E antes de começar a falar sobre a prisão, eu gostaria de aproveitar para resgatar a imagem do José Gomes. José Gomes venceu as eleições em 1961 como candidato do PTB a vice-prefeito da cidade. Com 50%, eu vou falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não sabem, os jovens não sabem. Com 50% dos votos do eleitorado santista. Ele, esses votos que ele teve, foram 20% superiores ao candidato a prefeito, o Luiz Lascala Júnior. É importante notar que, nesta época, os vices eram eleitos independentemente do candidato a prefeito e das alianças partidárias. Portanto, mesmo que outro prefeito fosse eleito, ele seria o vice, de fato. Porque isso gerou uma confusão danada na cidade quando, tragicamente, o Luiz Lascala Júnior, eleito prefeito da cidade, veio a falecer logo depois de assumir o carro. Aí começaram as dificuldades do José Gomes. O engenheiro Luiz Lascala, ele concorreu pelo PSP. E aí, quando ele faleceu, os partidos derrotados e o próprio PSP tentaram impedir a sua posse. José Gomes teve de assegurar o apoio do PTB contatando as estrelas máximas do partido, o vice-presidente Jango e o governador Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, e batalhar nos tribunais eleitorais para garantir sua posse na prefeitura, que só ocorreu em outubro daquele ano. Essa vitória trouxe-lhe inúmeros problemas. Passou a contar com a permanente oposição do governador Adhemar de Barros, líder do PSP, da imprensa e de setores conservadores da sociedade santista. José Gomes, que veio de família simples, trabalhou desde cedo, começando no comércio, foi garçom, mas sendo dono de uma bela voz, aos 20 anos já trabalhava no rádio, tornando-se o radialista mais popular da cidade. Era o galã da cidade. Ele fazia as radionovelas, que antigamente não tinha TV. Então, ele era o galã. As radionovelas, programas, jornalísticos, de auditório. Com o trabalho do rádio, ficou conhecido e famoso e logo foi convidado a entrar na política. Em 1955, se elegeu vereador e em 1961, o ano que assumiu a prefeitura, com 41 anos, já era arrendatário de duas rádios, a Cacique e a Rádio Clube de Santos. Nessa época, já tinha uma vida econômica confortável, sendo proprietário de alguns imóveis. Sendo homem de rádio, não teve somente seus direitos políticos caçados. Caçaram-lhe a profissão, caçaram-lhe a palavra. Nesse mesmo ano de 1964, venciam os contratos de arrendamento das rádios e os proprietários foram impedidos de renová-los pela junta militar. Foi um período difícil para a família. Nesse começo da ditadura, todas as pessoas sentiam fortemente a presença do exército nas ruas e tinham medo até de nos cumprimentar. Fingiam que não nos conheciam, porque sabiam que poderiam ser interrogados para saber o grau de relacionamento com o caçado e com a família. Ele tinha medo de se contagiar. Quando chegou o carro oficial da Capitania dos Portos para levar nosso pai para ser preso no Raul Soares, foi um momento de muito desamparo. Minha irmã, Margarete, com 10 anos, lembra bem nós olhando pela janela do apartamento, nosso pai entrando no carro oficial ao lado de soldados fortemente armados. Foram momentos de muita tensão, insegurança. Não sabíamos quando ou se voltaria. Nesse momento, foi muito importante o apoio dos verdadeiros amigos, principalmente do doutor José Gomes da Silva, eminente jurista, que era seu advogado. O relato que meu pai fez quando voltou do Raul Soares foi que não tinha sido torturado fisicamente, mas sido humilhado e que ouvia gritos, barulhos que indicavam que alguém estava sendo vítima de violência. Mas uma das coisas mais difíceis, que mais marcou a família, principalmente a ele, a nossa mãe, e a nós mesmos, filhos, e que era motivo de vergonha, foi quando falaram em corrupção. Era algo que abalava a honra, abalava moralmente. Claro, como ele era um radialista querido, influente na cidade, não bastava dizer que era subversivo ou contra o golpe. Precisavam feri-lo moralmente. Mas, apesar disso, quando se consulta os arquivos do DOPS, que estão abertos no site do arquivo do Estado, vê-se que as denúncias eram descabidas e careciam de fundamento. Fica claro que o motivo da cassação do modato não foram as supostas suspeitas de corrupção, mas sim o posicionamento político dele, seu envolvimento com os trabalhadores no Fórum Sindical de Debates, e seu trabalho de mediação nas diversas greves que ocorreram no município durante o seu mandato. Vocês podem ver ali no quadro, que não devia ser fácil. A cidade era conhecida como Porto Vermelho. Quando demitiu o enfermeiro, o porto parava. Tamanho era a força e a união do movimento sindical na Baixada Santista. A principal motivação da cassação foi o envolvimento dele com o movimento sindical, com o João Goulart, com o Leilão Abrizaura e com as classes populares. Em sua administração, deu prioridade às classes menos favorecidas, levando saneamento, água e pavimentação para as áreas mais carentes, que não aparecem. Não eram pontes mirabolantes. Respondeu a diversos IPMs, de maneira que encontravam de mandeiro pressionado e permanentemente à disposição das forças armadas. Esses inquéritos foram todos arquivados, provando-se, assim, que era uma pessoa íntegra. Mas, com dificuldades para arranjar emprego, por conta da cassação, foi morar nos Estados Unidos, da América do Norte. Para isso, tirou o Green Card e montou um programa Aquarela do Brasil de músicas brasileiras em uma rádio americana. Em dezembro de 1968, nós não aguentávamos mais morar naquele tal de Estados Unidos. Só que estourou o AI-5. E nossos planos tiveram de ser mudados. Transferiu umas passagens para janeiro e ele não pôde nos acompanhar. Todos falavam que, se voltasse naquele momento, seria na certa preso outra vez. José Gomes, com dificuldade de exercer plenamente sua profissão, pois suas atividades eram vigiadas e, não querendo que a família sofresse outras privações, foi comendo seu patrimônio. Nas eleições de 1974, ele, já doente, recebeu a visita de membros do DOPS para saber que tipo de programa e que o seu nome não podia ser citado na Rádio Clube. Os amigos sabiam que ele estava muito doente, estava condenado. Uniram-se e resolveram os problemas financeiros mais urgentes e, principalmente, contribuíram para acertar a situação dele no INSS, para que minha mãe pudesse receber, pelo menos, uma aposentadoria modesta. Ela precisava criar meu irmão, que tinha apenas 11 anos e sobreviveu com essa aposentadoria até falecer em 2005. Somos gratos a esses amigos que resolveram todos esses problemas no momento em que passavam com imensa dor. Papai morreu com 54 anos, vítima de um câncer de pulmão, sabendo que o MDB e seus amigos tinham vencido as eleições no dia anterior. Os amigos queriam que seu corpo fosse velado no salão nobre da prefeitura, prontamente negado pelas autoridades. Mas ele recebeu várias homenagens fúmnebres. O velório principal da Santa Casa ficou lotado, cheio de eleitores. Os eleitores não esqueceram dele. No enterro, o justo, a tiê, sindicalistas lhes prestaram homenagem com discurso, reforçando a imagem do homem e do político que foi. A ditadura militar, eu penso que não terminou em março de 1985, porque até hoje sentimos seus reflexos pela omissão das informações do período, que só hoje começam a ser elucidadas, pela falta de liderança jovem, pela alienação da sociedade. Além de tudo, como já foi falado ontem, e é isso mesmo, a PM ainda tem, parece, a polícia militar da época, dos momentos mais duros da ditadura. Não descendo o cacete, prendendo os pobres e negros da periferia e os jovens nas manifestações recentes. Lembrando bem o que fazia a polícia de Anemar, que chegou a descolar para Santos 40 delegados do Estado para reprimir a grande greve de 1963. Agradeço a todos. Estou muito emocionada. Não só quem depõe, não, quem assiste, também, eu também estou lembrando de mostrar nada, porque esses depoimentos são muito comoventes, principalmente porque eles são pedaços da verdade, dispostos de uma forma que nós sentimos que atravessam várias dimensões da vida. Você contou aí, falou da figura do seu pai, apresentando situações muito diferenciadas, entre a política, a família, a cena da saída dele de casa. E eu acho que essa reflexão do retiro é sempre muito importante, porque nos aponta, às vezes, questões políticas que a gente não tem tematizado, pelo menos. Quando você diz assim, nós afastamos pedaços, um empulho da ditadura, até porque enquanto nós não tivermos a liberdade de saber o que efetivamente aconteceu, e toda essa história foi escondida, enquanto as forças armadas não nos entregarem a informação que elas têm hoje, elas podem ter até queimado os papéis, mas elas têm isso em... Microfilmado, né? Elas têm isso em microfilmado, claro que a partir de um certo momento as forças armadas microfilmaram, nós temos registros que elas começaram a proceder microfilmando o mundo, e tem um pedaço dessa história que elas não dizem que não tem microfilm, que queimaram. Isso não é verdade, elas têm de antes, elas têm de depois, elas têm de recentemente, elas têm procedimentos específicos para fazer isso, elas não querem nos entregar, elas continuam a esconder em nós esse período da história. Isso, certamente, é ainda uma extensão no foco, no significativo ou no presídio da manipulação, da violação de direitos, do direito à informação, do direito ao conhecimento que a sociedade tem, e instenciaram no momento que a gente tem uma lei que foi publicada, no mesmo momento em que foi publicada a lei, foi publicada a lei que criou a Comissão da Verdade. No dia seguinte, a instalação da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos também, começou a vigorar a lei de acesso à informação. e nós temos essa lei de acesso à informação, mas não temos as informações completas. E o nosso seu depoimento tocou em vários pontos muito importantes para nós, e nós agradecemos muito, desculpamos, pedimos desculpas pelo sofrimento que você teve que passar, para escrever esse texto, para compartilhar com todos essas memórias, mas quero dizer que é muito significativo para todos nós. Obrigada. Obrigada.